e o balanço e balanço e do mundo sobe da nada quanto de um jogador só que sabe rapaziada do canal beleza roberto aqui bora galera mais um vídeo zags aí mano então hoje eu tô com as linhas aqui ó linha corrente fio 1 linha corrente fio 4 tem a linha pro combate aqui ó fio 10 beleza aqui é fio 24 e aqui também fio 10 e aqui é a linha da veracruz e o quarto beleza vou fazer uma comparação entre elas aí vou fazer fio 4 da corrente versus o quarto da veracruz ali para ver qual que é mais resistente mano aqui tá falando que a textura aqui textura é resistência da linha tá pessoal para quem não sabe aí deixa focar foca foca câmera maravilha né mano não foca tá escrito 98 aqui na textura aqui não sei por que não tá focando beleza aí a textura da da fio 4 eu não sei não sei qual que é a textura da fio 4 da da veracruz não a da linha 10 aqui é 90 essa daqui também da fio 24 também é 90 agora da fio 1 a textura da fio 142 de textura essa aqui é bem resistente beleza vou fazer aqui é fio 4 da minha corrente verso 4 da da linha veracruz aqui beleza maravilha tem rasgou tira aqui ó e você vai pegar essa linha e amarrar com essa linha aqui ó e nós vai puxar para ver quem ganha beleza vem aqui por favor tira que você consegue só puxar esse lado não não assim não é esse lado que tá puxa aqui ó e aí vai puxar isso agora tem que amarrar uma na outra aqui consegue dar nós não assim não junta as duas vão na outra e dá um não é isso por cima que passa essa linha nossa aprenda a dar um nó com o Gustavo puxa 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 isso tá bom tá bom é só esticar aquele coisa vai puxa daí a linha veracruz ali corrente aqui vamos ver ó ó a corrente ganhou em agora dá outro nó de novo 1 a 0 para corrente consegue dar outro nó de novo filme aqui que eu dou e uma aqui filme aqui e ele não consegue dar nó 10 anos de idade não tá nem dá um nó vai ó veracruz corrente vamos ver aqui quando você vai ganhar corrente corrente tá sendo mais resistente do que a veracruz mano o fio 4 da corrente Beleza vou nem comparar aqui um mano porque a fio 1 com a grossura desse fio ó a grossura do fio deixa eu colocar aqui em cima da mesa para vocês ter uma noção aqui ó colocar ela do lado da fio 4 muito fio tá pegando aqui a grossura vamos ver se pega direitinho é a fio 1 é bem mais resistente dá um nó e dá um não e puxa aí aperta agora você puxa aí para você ver quem é que vai ganhar claro que com certeza que a fio não é você tá puxando de dobrinha é só uma que eu vou puxar não é uma linha só só puxando duas pera vai cair vai vou puxar tem que enrolar no dedo né não saiu cortou cortou enrola no dedo assim umas duas voltas isso vai tá bom é forte né mas não tem jeito perde mesmo que essa daqui é bem grossa esse fio aqui entendeu eu nem vou comparar com as linhas para combate ali vamos só comparar com a fio 24 deles contra fio 4 da veracruz vamos ver aqui o que que vai dar e não oi que 24 deles é bem resistente e mandar um nó pequenininho é física dando uma brandão e é mais passa duas e isso vai dar um nó maior toma segura aqui só me dá um nó mano vai puxa aí ó enrola no dedo para não cortar o dedo isso ó 24 contra fio 4 da veracruz pera aí perdeu né 24 é mais fraquinha beleza agora deixa eu pegar essa fio 10 aqui para nós ver aqui ó dá um nó e não é assim não é assim ó sim aí você passa aqui dentro aqui ó pega aí e eles puxam ó põe rola na mão aí puxa o dedo tira a mão de baixo vestirinha marroca marroca não dá uma brudinha o fio 4 da veracruz ganha mas a linha mais resistente no momento que tem no mercado com certeza essa aqui ó corrente a linha da corrente fio 1 e fio 4 não tem para ninguém né sempre foi mano da minha desde as antigas aí ó corrente sempre foi a linha mais top que fiz também ó e hoje tá sendo bom ainda ainda a linha mais top beleza pessoal é isso aí mano só foi para mostrar o vídeo para vocês aí beleza fui aquele abraço e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí